Olá, boa tarde a todos. Bom, para quem não me conhece, Felipe Faria, sou diretor executivo do Green Building Council. Nós estamos aqui com uma iniciativa construída em conjunto com o CTE, com a Cradle to Cradle, também com a participação da Remaster, para discutir um pouquinho sobre a certificação Cradle to Cradle, como o futuro para a indústria de materiais. Aliás, particularmente, eu julgo muito apropriado o slogan desse evento, o futuro para a indústria de materiais, pois, além de sustentabilidade, nós estaremos discutindo esse tema também inserido num viés de inovação, desempenho, respeito à saúde humana. Aliás, eu lembro, quando a gente começou no Green Building a traçar um plano de fomentar a indústria de materiais na ideia de avaliação do ciclo de vida, declaração ambiental de produto, aí entra a questão também do Cradle to Cradle inserida dentro desse contexto macro da indústria de materiais, até em conversa com um vice-presidente de uma das principais multinacionais com produtos, soluções diversas para a indústria de construção, ele havia falado, olha, para mim isso tudo é inovação. Então, a gente tinha essa expectativa de um grande crescimento, talvez por desafios internos não estourou há tempos atrás, do jeito que achávamos que isso estouraria, mas seguramente para os próximos dois anos é o assunto a ser discutido pela indústria de materiais, principalmente aqui no Brasil, haja visto que há outras associações também envolvidas em programas específicos para o tema, como, por exemplo, o Símbolos Com São Paulo, ali com a minha colega Lilian, que está fazendo um trabalho em relação a essa temática. Então, acho que eu só tenho aqui a agradecer, em nome do Green Building, LCTE, Credit to Credo, a Remaster, em poder moderar essa conversa. E hoje, a nossa estrutura hoje vai ser o seguinte, nós temos, nós estamos com a Cristina Raab, que ela é PhD em Química de Materiais pela Universidade da Califórnia, de Santa Bárbara, e na Universidade de Tecnologia de Viena, ela é a líder de sustentabilidade nessa interface de circularidade, desenvolvimento sustentável e inovação. Hoje é vice-presidente de desenvolvimento estratégico do Credit to Credo e responsável pelo planejamento e implementação de atividades, iniciativas de crescimento, inovação e impacto para os programas e serviços do Instituto no mundo todo. A Cristina vai ser uma das profissionais que iremos ter o prazer aqui de conversar, seguido pela Adriana Hansen, do CTE, todos conhecem, que é Lead Fellow, Lead Fellow profissional que tem décadas aí de prática em certificações de edificações Green Building. Ela também é Master em Corporate Real Estate, certificada no FITUEL, também é Credo to Credo Apeditor Assessor, também é acreditada profissional na certificação, enfim, tudo quanto quer certificações no mercado de edificações. É Engenharia Ambiental Mestre, Engenharia Química pela USP, gerente de consultoria de unidades de sustentabilidade do CTE, atua há 14 anos em construção sustentável, orientando os projetos de novas edificações, interiores, a potencializar aí bem-estar aos ocupantes, redução dos impactos ambientais, otimização dos cursos operacionais. Também é professora do curso de pós-graduação em sustentabilidade e arquitetura de urbanismo no Mackenzie, e do MBA em construção sustentável, da UNIP. E, no momento que a gente começar também os debates, haverão perguntas vindas do público, o Rodrigo Pascoal vai se unir aqui nessa conversa, ele que é formado em Engenharia Elétrica pela Universidade Mackenzie, concluído em 2009, MBA em Gestão Estratégica de Economia e Negócio pela GV, e é o diretor comercial da Remaster, que é uma indústria pioneira em matéria de certificação, cradle to cradle, aqui na América Latina. Então, a gente vai ter uma introdução do assunto com a Cristina e com a Adriana, e depois uma sessão-debate, também com a participação do Rodrigo. As perguntas devem ser enviadas pelo chat, e vocês podem enviar a pergunta a qualquer momento, não precisa ser ao final, então pode, durante as explanações, ver a conversa, e no momento apropriado aqui, nós direcionaremos aqui as perguntas aos nossos convidados. E essa conversa, ela vai ser bilíngue, então é português e inglês. Então, a Cristina, ela vai estar falando, dando a mensagem em inglês, eu vou estar fazendo as perguntas em inglês, eu acredito, a gente combinou já, vamos falar pausadamente, para que todo mundo aí possa entender. Já a Adriana e o Rodrigo vão estar conversando aqui conosco em português. Então, eu vou mudar um pouquinho aqui a chave. Então, eu vou mudar a língua para o inglês. Olá, Cristina. Muito obrigada por aceitar a convidência para falar sobre Cradle to Cradle para a audiência brasileira. Eu já te apresento, seu incrível e incrível e profissional resume. É um honra ter um ano de novo ano. E eu gostaria de perguntar para você falar um pouco sobre a Cradle to Cradle concept, os objetivos com esse certificado e um tool para a indústria para a indústria e para a indústria e os benefícios para o movimento de construção em geral. Então, como é sido adotado em todo o mundo. Então, dê-nos a primeira overview sobre o Cradle to Cradle. Por favor, Cristina. Obrigada, Félipe. E obrigado a todos os participantes que me apresentam com o inglês. É um honra para o Instituto para participar de este evento. É o primeiro tempo para o Instituto que estamos organizando isso em Brasileiro. E eu espero que este é o primeiro de muitos mais webinars para vir e, hopefully, no futuro também em-person meetings que podemos ter em seu país. Eu acho que o tema de hoje de, digamos, de circular e sustentável ambiental é muito tímido. Eu acho que os últimos momentos que estamos vivendo em têm mais de perspectiva de como importante é de pensar em um futuro para pensar em um economia que é saudável, que é saudável, que é sustentável e que é também resiliente. E esse realmente lésse com o Cradle de Cradle e também do Cradle de Cradle Productes Innovation Institute é que nós realize que hoje o currento econômico modelo é realmente a linear uma. econômico lésse que a large porcentagem de raw materiais de produtos ainda end up as waste ou end up as landfill onde could be a valuable resource for further products to be made. E that's really the thinking behind cradle to cradle that we totally eliminate the concept of waste and we start also enable a circular economy and an economy that is sustainable and holistic as such by nature. In the cradle to cradle thinking we follow the approach that actually everything can be a resource for anything else in two cycles so either in a biological cycle or in a technical cycle and that means that for example materials for the biological cycle they can actually be safely returned to a soil and they can act as nutrition for further use phases and new products or if we have materials in a technical cycle they can be optimized right in the design phase in the production so that later on they can be used in a safe way for high value recycling and they can have multiple life phases and serve for new products so really this circular thinking these cycles is really at the heart of the cradle to cradle thinking of course you can imagine that this requires also a paradigm shift in the way we design in the way we make products and this is where the cradle to cradle products innovation institute comes in so we are an independent global non-profit organization and our dedication in our work is to enable a prosperous circular economy where the products that are being created and used are done so that they have a positive impact on people and the planet and we really like to speak about moving from simply doing less bad to innovating for more good and I'm sure we have a discussion later on when we see some of the innovative products for example remaster has put forward in the cradle to cradle certification how do we enable or support this kind of very bold vision that is that we as an institute we develop and also maintain a global standard this is called a cradle to cradle certified product standard it is really considered as one of the most comprehensive standards for products worldwide it's a science based standard it has multiple categories and what is important about the standard is that it is also third party verified it is assessed and at the end of the standard stands really a product certificate standard that means the products that undergo the standard can really get a product mark to communicate to customers or to communicate to the wider public I would like to share a little bit what categories we have in our standard so we take a very holistic approach to the topic of circular economy we call it also a cradle to cradle circular economy and it really starts with the realization that we can only have a circular economy if we can be sure that the materials that are cycled that are used for making new materials that they are safe so the first category in our standard is the material health category and this category looks at basically the chemicals and the materials that are used in the product they are being streamed against leading restricted substance list and regulations they are being assessed in terms of the chemistry in the products and then the chemistry is also being optimized so to be sure that there are no hazardous or no toxic chemicals in the product that might give an issue when the product is cycled and used for making new products out of it so we like to stay safe is a very important part of the standard of course I've been speaking about cycling of products really preparing them for the different and for the upcoming user phases and there is the second category of the standard called product category and in product category we look for example at circular sourcing so that means we look at materials to come from recycled streams or we look at materials that come from renewable content for example the category also looks at circular design so anchoring really this cycling this circular thinking right from the beginning when the product is being designed and designing it also for the end of life for example having design for this assembly in mind and we have a third element of the product circular which is called circular systems so we also look at the systems that should be there to enable the cycling of products and in particular we have something that's called circular data report with cycling instructions so that all the necessary information is provided for the potential cycling of the product at the end of life so safe and circular are two very important categories of the standard and as I said our standard is really very comprehensive and we know that a circular economy a holistic one also requires to look at aspects like clean air climate protection water and soil stewardship and also social fairness so those three categories are also captured in the product standard when we speak about clean air and climate protection it's really about looking at energy use and greenhouse gas emissions quantifying them disclosing them and then really taking actions to use renewable energy to address the greenhouse gas emissions and the air quality in the production in particular of the product the same is true for water and soil stewardship so we look there again at the water usage at the effluent or the sludge quality and then really taking action to improve the quality there and conserve water and soil and the fifth category is social fairness which is of course very important for upholding fundamental human rights in the company operations and in the value chain of the certified product and contributing to a fair and equitable society I think all topics that are very relevant in the current discussions and just one point most of those categories we ask for the manufacturers about some data reports and to disclose a certain kind of information so but what about we are talking about some multinationals or big corporations they have there some challenge with the internal process that cannot be disclosed so there are some secrets they need to keep so what about that so this kind of information is open for the market or we can like use the credit certification that is a guarantee for me that it follow the goals the environment and social goals that I need in terms of to comply with some certain kind of criteria or you know so what about the disclosure challenge yes yes absolutely so we work of course in the standard within the standard when the product assessment is done we work towards a full let's say transparency of the supply chain I'm not saying disclosure I come to this closure but a full transparency of the supply chain because in the standard depending on which performance level you work at you need really a full transparency and a full analysis of the composition of a product so overall the standard enables full transparency in the supply chain this is often as you rightly say under non-disclosure agreements between the company between the assessor that would be doing the product assessment and also between the suppliers so there are these arrangements in place the standard does not disclose any proprietary information but it discloses certain information that is required for making changes in the system so as I said for example a circularity data report is really meant at helping the cycling of the product in a wider system so there is certain data that is being disclosed for example if companies have a material health certificate they choose to do that there's a certain information in there as well but you know we really stand for let's say meaningful disclosures so not for the for the sake of disclosing something but there needs to be a clear purpose why information is disclosed but the preparatory information is held within the supply chain it's fantastic all the categories is what the manufacturers here in Brazil is looking for at least the ones that make contact with us building movement it's amazing too I'm very enthusiastic about the cradle to cradle and we are here with also with Adriana Adriana I don't know Adriana is one of the key names key person here in Brazil when we talk about material challenge for the construction industry when the matter is connected with sustainability performance and health so I would I would 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 talk a little bit to Portuguese to talk a little bit with Adriana to contextualize a little bit no scenario Brasil the desafios of certification credit to credit that we can offer to the industry here here in Brazil I can't do the way to certification is the industry materials with sure thank you for the introduction it is a pleasure to talk with you here to talk about this issue that has been so important to work the sustainability of the materials affect the quality do nosso ambiente construído, né, a gente tem falado muito da questão da pandemia, da qualidade do ar, da água, e os materiais estão diretamente relacionados ao que a gente consegue alcançar de qualidade desse ambiente construído, né, e não só sobre o ambiente construído, né, o Cradle to Cradle é uma certificação aplicável a qualquer tipo de produto, né, tirando alimentícios, algumas indústrias específicas, né, de remédios, etc., mas existem cosméticos certificados, existem produtos de limpeza certificados, então ele é uma certificação que foi desenhada de uma forma muito inteligente para poder trazer o conceito da economia circular no mundo dos materiais como um todo, em todo o mundo, né, não existe nada dentro da certificação que seja impeditivo ou muito específico para uma regionalidade, né, ela foi pensada para ser utilizada de forma muito abrangente. Então, aqui no Brasil, a gente vê um movimento cada vez de maior interesse da indústria em trabalhar os seus produtos, em conhecê-los, em conseguir ter um posicionamento estratégico e de todos os setores, né, a gente é procurado, obviamente, de forma mais intensiva pela indústria de construção, por conta do mercado em que o CTE atua, mas é com frequência que a gente se depara com empresas de cosmetologia, com empresas da indústria fashion, que cada vez mais têm sido envolvidas nessa certificação, mais envolvidas na parte de sustentabilidade, nesse posicionamento estratégico, né. Então, o Cradle to Cradle, a Cristina já trouxe uma introdução de como que é a estrutura, ela fez um comentário importante agora, né, dizendo sobre essa necessidade de se ter acesso às informações. O Cradle to Cradle, acho que uma das coisas que me encantou quando eu comecei a estudar a certificação, foi que ele aborda a sustentabilidade sob o ponto de vista da abundância, né, normalmente a gente fala de restrições, de limitações, e o Cradle to Cradle, quando ele fala sobre eliminar os resíduos, né, tirar esse resíduo e torná-lo um produto, seja de meio orgânico, seja tecnológico, para retroalimentar um processo de fabricação, ele está trazendo um conceito de abundância de que sempre a gente vai ter matéria-prima necessária para a manufatura de um novo produto, né. Então, essa perspectiva da abundância, eu acho que foi uma das questões que mais me encantou quando eu estudei a certificação lá em 2012, 2013, né. Em 2014, efetivamente, eu acabei indo para a Alemanha para fazer a prova. Então, ela trabalha com esse aspecto da abundância e trabalha muito com o conceito de entendimento de composição, acho que o primeiro capítulo, né, isso é muito marcante no Cradle to Cradle, é entender quem é o produto, e isso nem sempre é muito fácil, né, quando a gente tem um produto que está em início de cadeia, é lógico que a gente tem facilidades, porque a gente tem uma composição ali, às vezes, pouco diversa do produto, mas quando a gente entra num mobiliário, num produto que já passou por várias indústrias, fica difícil a gente rastrear, né, às vezes a gente se depara com alguns fabricantes que têm interesse no Cradle to Cradle, a gente fala nossa, o que tem no seu produto? Ele, ah, tem uma tinta, um adesivo, um selante, e daí a gente faz a outra pergunta, e o que tem no adesivo, na tinta, no selante que vai no seu produto? E daí vem aquele ponto de interrogação que fala assim, putz, eu sei a função, né, eu sei talvez os principais elementos que tenham esse produto que eu utilizo na minha manufatura, mas eu não tenho a composição completa, e isso é um processo interessante, porque faz com que a gente entenda o real potencial de aquele produto ter algum tipo de melhoria possível, né, de ter eventualmente, ou num outro sentido, algum elemento que possa causar algum tipo de alergia, algum tipo de toxicidade, mesmo que ele atenda as normas, né, da Anvisa, as novas, normas brasileiras em relação à concentração de componentes químicos, a nossa intenção é sempre perpetuar um produto atóxico, né, então quando a gente fala assim de reciclabilidade do produto, ou de incorporar um conteúdo reciclado no produto, em todo o conceito cradle-to-cradle, é muito importante esse entendimento, né, por isso que ele é o primeiro capítulo da certificação, né, que é o material health, né, é entender o que que tá naquele produto para perpetuar algo que seja benéfico ao meio ambiente e às pessoas. Então, esse exercício, ele eu acho que é um dos exercícios mais ricos que se tem na certificação, esse rastreamento, esse entendimento da composição do produto. E daí vem no entendimento, num segundo momento, dessa parte da circularidade, né, então a gente se depara muitas das vezes, no setor da construção civil, com produtos que a gente fala que são os nutrientes biológicos e técnicos que a Cristina trouxe, né, e quando a gente mistura dois elementos, um técnico e um biológico, usualmente, se não for muito bem pensada a forma de realizar isso, a gente acaba dificultando a reciclabilidade do produto, porque eles têm rumos diferentes, né, então eu misturo algo que eu poderia compostar com algo que eu não consigo compostar, e daí como que eu faço depois para desmembrar esse material e propiciar a circularidade desse produto. Então, o raciocínio, na sequência, é trabalhar justamente essa temática. Como que o meu produto, ele está construído? E a gente tem cases maravilhosos, mundiais, em relação a isso. Acho que um dos cases mais interessantes é da indústria de mobiliário, né, que repensou toda uma cadeira, para que ela fosse 100% pintável, para que cada plástico, em sua característica, né, a gente tem tantos tipos de plástico, quando a gente faz a coleta seletiva, a gente põe tudo numa lixeira só, né, na vermelhinha do plástico, mas a gente tem o polietileno, o polipropileno, o poliexireno, tem plástico de tudo que é jeito. E cada plástico, se a gente mistura tudo para reciclar, ele vai perdendo, ele vai tendo o que a gente chama de downcycling, né, ele vai perdendo a característica técnica dele. Então, essa indústria de materiais, de cadeiras, o que ela fez? Ela possibilitou a completa desmontagem de tudo, tudo é encaixado, nada é colado, e tudo você consegue destinar para a sua respectiva reciclagem separadamente de plásticos e os metais, que também compõem a cadeira, permitindo a potencialização máxima da circularidade do produto. Então, isso é um conceito muito legal que vem na segunda temática abordada pela certificação. Eu diria que são as duas principais voltadas ao produto em si. E daí a gente entra em algumas análises que são voltadas ao processo de fabricação, né, fundamentalmente atreladas à parte do do consumo de água, como que é esse consumo de água na fabricação, se tem alguma, algum efluente que ele é gerado, qual que é a característica desse efluente que ele é gerado, como que é feito o monitoramento disso. O mesmo é válido para a parte de energia, então eu consigo monitorar todo o meu consumo de energia, quanto que eu emito, por exemplo, de gases, efeito estufa, eu consigo neutralizar parte das minhas emissões relacionadas à temática de energia, toda a questão de responsabilidade social, e aí essa parte de responsabilidade social é incrível também, porque ele analisa tanto o aspecto da indústria, quanto o aspecto dos fornecedores diretos, que a gente fala que é o tier 1 supply chain. Então, como que a indústria, como eu, né, enquanto fabricante, me preocupo com o meu fornecedor, para garantir que o meu fornecedor, ele está tendo, promovendo condições de trabalho bacanas, adequadas, aos funcionários dele, para que eu não tenha uma situação, né, consequencial ali, está incentivando a compra de alguém que não está seguindo ali direitinho todas as questões sociais. Então, ele se, será que esse meu fornecedor, de repente, tem alguma certificação, uma, é um B Corporation, ou tem uma ISO 8000, então ele faz um rastreamento e uma reflexão de todos os fornecedores diretos e dessa política de responsabilidade social da empresa, não só voltada para os seus funcionários, né, abrindo essa visão para um olhar mais abrangente. Então, a certificação, ela trabalha todas essas frentes, né, é lógico que dentro dos níveis de certificação, a gente, quanto maior o nível de certificação, maior vai sendo a complexidade, né, dos requisitos. E a gente diz que conseguir o nível plátino, a gente tem um produto só no mundo certificado nível plátino, acho que o grande objetivo é chegar lá, mas ele traz uma ousadia em termos de requisitos e só o fato do produto já ser cradle-to-cradle é um grande diferencial, né, já traz muita informação. E é por isso que as certificações têm adotado tanto cradle-to-cradle como uma referência de selo para o mercado, né, porque um produto cradle-to-cradle a gente já sabe que não vai ter nível de toxicidade nenhum, sabe que já teve uma série de preocupações em todos esses aspectos que eu comentei, então ele traz muita segurança para quem está especificando, no sentido de atender as expectativas e os anseios com relação a um material que seja de melhor impacto para o meio ambiente. E até você já mencionou na questão das certificações, aí você se refere às certificações de Greenbill, das edificações, tipo um LEED, um WELL, como é que está a relação entre a certificação do produto, cradle-to-cradle, e a relação com as certificações como o LEED, o WELL. E aí até aproveito para eu lembrar que o pessoal já ir mandando, já estou vendo algumas perguntas já que vem aqui no privado, o pessoal fica à vontade de enviar as perguntas. Mas, Adriana, em relação às certificações, então como é que o Credo-to-cradle conversa no LEED, por exemplo? Legal. Tanto o Credo-to-Cradle, o LEED, quanto o WELL, eles trabalham o Credo-to-cradle como uma referência de certificação. O LEED V4, agora, o capítulo que mais mudou foi o capítulo de materiais, né? A gente tem trabalhado muito com o GBC Brasil na difusão desse conhecimento, com os cursos e com as sessões educacionais nas conferências do GBC Brasil, né, Felipe? Porque foi uma mudança bastante significativa, né? Ele trouxe dois conceitos importantes, na realidade, na versão 4 agora, que é o conceito da avaliação de ciclo de vida e a certificação Cradle-to-Cradle, numa análise dessa questão do materials ingredients, né? O que que tem naquele produto, né? Como que eu especifico um produto de menor toxicidade? Então, o Cradle-to-Cradle, ele vem como um apoio, tanto no LEED, para o crédito de materiais, quanto para o WELL, com relação também aos créditos de materiais, a questão de emissividade de compostos orgânicos voláteis, que é um item também analisado dentro do processo de certificação. Então, acaba sendo uma força, né, um ELO. Tem muita gente no mercado que confunde, né, que acha que o LEED certifica produto, né, ou que o WELL certifica produto, e na realidade não, né? Essas certificações são direcionadas para edifícios, e essas certificações fazem uso de outras certificações, né, não só o Cradle-to-Cradle, existem algumas que são mais específicas para algum tipo de produto, mas para alimentar, para subsidiar ou garantir que a intenção desses créditos de materiais serão atendidos, né? Até interessante, aliás, a gente tem um monte de prédios buscando certificações, por exemplo, o LEED, e poucos, poucas empresas com produtos, soluções certificadas no Cradle-to-Cradle, porém, temos um pioneiro, que é o Rodrigo, da Remaster, é sempre bom, Rodrigo, falar com os pioneiros, os pioneiros têm, são vários desafios, né, que quem assume essa posição dessa liderança pioneira acaba enfrentando. Agora, é muito interessante, Rodrigo, até, muito obrigado por você poder estar participando para compartilhar um pouquinho da experiência de vocês, da Remaster, acho que seria legal a gente começar explicando um pouquinho quais foram, de acordo com as categorias ponderadas pelas Cristina, que a Adriana também passou pelas categorias da certificação Cradle-to-Cradle, onde estão os diferenciais da solução Remaster, né? Eu sei que é piso elevado, mas seria legal explicar para o pessoal que nos assiste. Legal. Primeiro, agradecer aqui a oportunidade, agradecer ao CTE, ao GBC aqui pelo espaço. Como o Felipe falou, né, todo pioneirismo tem suas vantagens, mas tem o seu preço, mas é muito legal a gente poder participar dessa evolução aí da sustentabilidade. A Remaster, ela é uma indústria brasileira que desenvolve e fabrica sistemas de piso elevado. Hoje, nosso produto tem aplicações em áreas internas, escritórios, ambientes administrativos, áreas externas, encaixa muito em projetos paisagísticos, entornos de piscina, sistemas de jardim, áreas molhadas. Então, tem uma série de aplicações que foram evoluindo aí também com a evolução do produto. Tudo começou com o produto voltado para escritório. Quando nós desenvolvemos isso, lá no começo dos anos 2000, nós fomos, antes de desenvolver, entender o que o produto precisa vencer dentro daquele espaço. Qual é a real necessidade dele ali dentro? O que ele precisa trazer de benefício? Que limitação que ele vai impor para o usuário? Então, a Remaster, ela sempre foi muito pioneira no desenvolvimento dos produtos. No início dos anos 2000, quando nós desenvolvemos esse piso elevado, fabricado 100% em termoplástico reciclado e reciclável, muito antes até da sustentabilidade ser o que é hoje. Até antes da criação do GBC Brasil. A gente estava lá no comecinho, 2001, 2002, quando nós criamos esse produto. E o interessante é que era uma época em que o uso de material reciclado, ele tinha uma imagem completamente diferente. Existia até um certo preconceito. A visão era de que material reciclado era ruim, era de baixa qualidade, porque veio do lixo. Com o passar do tempo, as coisas foram mudando, a sustentabilidade foi ganhando espaço. E aí, como tudo que é novo, gera dúvidas, geram conceitos errados, gente querendo aproveitar disso de maneira errada, até inconsequente em alguns casos. E eu me lembro de surgir muitos selos sustentáveis. Você ia lá, pagava e você tinha um selo sustentável. E a gente nunca concordou com isso. Não é o fato de você pagar para ter um selo que vai te tornar sustentável ou não. Ele tem que ser consequência de uma ação, de um produto, ou de uma série de fatores que o tornam sustentável. Ele tem que ser uma chancela. Não paguei e tenho selo, agora sou sustentável. Então, nós nunca concordamos muito com isso. Foi quando surgiu o Credit to Cradle. Aí nós entendemos, sim, esse é diferente. Ele faz uma análise, ele tem critérios de análise que se não vencer, você não vai conseguir tirar o selo. E foi principalmente esse o fator de decisão para a gente poder falar, pô, analisamos, é o que a gente faz hoje. Queremos ter essa chancela do que a gente já vem fazendo ali. A gente começou a certificação em 2014, ou seja, queremos ter essa chancela de que há 14 anos nós estamos no caminho certo. Ou seja, faz toda a análise detalhada da composição do material, análise da economia circular. Enfim, esse foi o principal motivo aí que nos levou a seguir com essa certificação. A composição é 100% reciclada? Ele é feito 100% com termoplástico reciclado. Na análise de materiais, a gente vai ver que ele não é feito 100% com material reciclado. Porque você tem alguns aditivos que você precisa incluir na matéria-prima para poder dar estabilidade, atender algumas legislações de incêndio. Então, o plástico que utiliza é 100% reciclado. Mas ele não é feito 100% com plástico. É em torno de 78%. A composição toda é mais de 78% feito com material reciclado. E para a certificação Cradle to Cradle, além desses detalhes sobre a solução, a Cristina mencionou algumas categorias que iriam além, aspecto... Ela citou climate protection, proteção climática, qualidade do ar. Ainda tiveram questões sociais também. Vocês foram analisados nesses quesitos. Isso. A nossa certificação... Isso. A nossa certificação, ela teve início em 2014. A gente acabou demorando até um pouquinho mais do que o esperado. Até porque em 2014 vieram alguns períodos de crise, onde a empresa acaba tendo que dar foco em algumas outras coisas, mas conseguimos concluir ela no final de 2017. E a análise, ela vai além desta análise do material, de fato. Ela faz uma análise socioambiental. Ou seja, não adianta nada eu consumir material reciclado e o cara que recicla esse material usa a mão de alma escrava para coletar esse material. Eu não pago imposto. Ou seja, eu uso material reciclado, mas o meu material vem... Ele está a 10 mil quilômetros de distância de mim. Então, não é só o fato de você usar o material reciclado. Ou seja, legal, como ele é reciclado? De onde ele é reciclado? A empresa também está cumprindo o seu papel socioambiental em toda a sua cadeia de reciclagem? Então, é uma análise muito mais curiosa. Isso é interessante, porque a maioria das empresas, todas assinaram o Pacto Global, são signatárias dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. E está aí uma bela de uma iniciativa que você realmente demonstra ali compliance com, eu diria, da vasta maioria dos diversos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que estão ali preconizados pela iniciativa, onde todos são signatários. Então, acho que a Remaster não só está oferecendo uma solução, um produto, mas ela assumindo um papel de responsabilidade social, corporativa enorme. Acho que é um motivo realmente de orgulho. Cristina, nós estávamos falando das espécies de pioneiros aqui no Brasil, com o Rodrigo, da Remaster, eles certificam as soluções de florentes em Cradle to Cradle. Mas, nos diga um pouco sobre como esse mercado está crescendo em Europa, e o que é o plano de planos latino-americanos para Cradle to Cradle? Qualquer um específico estratégia para nos ajudar a spread a word no mercado sobre o que é importante para cuidar do produto e a manufactura? Sim, feliz de. E, você sabe, tudo começa com um projeto de lighthouse com pioneering empresas como Remaster, então, eu estou muito feliz para ter isso em Brasil para começar. Eu posso falar um pouco sobre a motivação das empresas em Europa para engajar em um rigoroso certificado. E, eu acho, muitos dos drivers aqui, em um ponto, também, em um ponto, em um contexto em um contexto ou em um contexto em um contexto em um contexto Então, nós vemos, de fato, a construção de environment em termos de sustentabilidade, circularidade, cradle-to-cradle certificado é bastante advanced em um contexto 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 de environment certificado, nós temos dois-thirds de elas que são globalmente com as empresas em Europa e o que eu não disse antes é que, você sabe, nós levamos a muito rigorosa, continuos improvement em um de standard em de performance levels ou de performance levels start from bronze to silver to gold at platinum the highest one e we of course in Europe quite some development from the bronze level some reinvention some innovation towards the silver and gold level in the certification so this is of course we don't have a platinum certified product yet in the world environment that's really to be achieved but there's a lot of innovation that's driven by the certification that we observe with European companies and I think for many of them that is the biggest factor to engage in a certification because the framework as such really informs research and development informs product development design and ultimately innovation I think there are two further points to be mentioned in European context of course we have some quite advanced policy making across the European Union where the European Commission is putting forward circular economy action plans on a European level where for example sustainable construction is one important priority sector for policy making and for requirements and I do want to give the example in Latin American context for example in Colombia I think it was one of the first countries in Latin America to put forward a national strategy for circular economy and we also observe in this country that this really drives the uptake of the certification and of course not to forget that was already mentioned the building programs like LEED or Well where the products can gain credits and points if they have a cradle certification you know we will take a very similar strategy in Latin America like we have successfully taken in other countries and it starts with awareness racing we are aware that there is not so much knowledge around cradle certified and the framework yet across the Latin American region of course you know we are happy to have an assessor like CTE on the ground really raising awareness but I think this will be a very important point for us to raise awareness with partners on the ground on the benefits of it and what we hope to achieve is to have more showcase examples like Remaster to show practically that this can be done and that is our intention for spring 2021 when we plan to come to Brazil have a different have workshops series across different sectors very applied and to demonstrate what can be done to share best practices and to show how this can shape a future of sustainable construction in the country and of course the last point we hope and that we can explore that is you have also local building certifications in Brazil where of course the Green Building Council is heavily engaged and we hope that there could also be some recognition for Quelo certified products you can come with our support and I'm pretty sure the support of associations like Sinduscon São Paulo Lilian Sebiq I don't know if Alessandra I think Alessandra is participating in the life too she run the area of sustainability for the national industry construction chamber and you know talking about the Green Building Movement in Brazil it's a very nice data that even during this COVID pandemic situation the first semester of 2020 we registered more new buildings in our certifications rating pools than 2019 and 2019 compared the first semester 2020 with the first semester of 2019 and the 2019 the entire year was 45% more new project than the previous year so it's a movement that it's there is still a lot of enthusiasm and the the trend is to grow much maybe explanation growth considering what we have now it's the four largest country for lead globally but I think we can do more and more and more so I think we can be a good partner for you to support for this challenge and when we talk about the life of there is a definition of the front the front of the world of world of the world cradle to gate cradle to cradle so as people sometimes become confused the difference of cradle to cradle with an avaliação cycle of life verificada por terceira parte que seria a DAP ou a EPD efetivamente de fato são coisas completamente diferentes a certificação cradle to cradle por exemplo ela não exige o desenvolvimento de uma avaliação de ciclo de vida ela faz análises específicas dentro de todas essas categorias que eu e a Cristina comentamos de toxicidade de circularidade da parte de água energia ar enfim de responsabilidade social mas a avaliação de ciclo de vida ela é uma outra ferramenta que inclusive não necessariamente precisa ser verificada por uma terceira parte a verificação de terceira parte é o que a faz virar uma EPD efetivamente mas ela é uma ferramenta para quantificar impacto então é feita uma avaliação de todos os insumos que são utilizados durante todo o processo de fabricação desde a fase de extração tudo que é emitido seja resíduo sólido poluente atmosférico efluentes e esses aspectos que a gente fala esses aspectos ambientais de materiais consumidos e emissões eles são transformados em impacto ambiental na famosa pegada de carbono no quanto que ele contribui para o buraco da camada de ozônio ou quanto que ele contribui para a acidificação para a chuva ácida ou para o esgotamento de um recurso natural esse é um conceito também que veio muito forte com essa versão do LID e todas as certificações outras certificações vêm adotando também a EPD como um outro estudo então eles falam do Cradle to Cradle mas eles também citam a EPD a DAP como uma ferramenta importante de transparência e entendimento sobre o perfil de impacto dos materiais então isso hoje é feito adotado por muitas certificações o próprio GBC Casa Condomínio faz uso da EPD como uma ferramenta de transparência e também cita tem um crédito específico para produtos certificados por uma terceira parte que atendam aos critérios internacionais de certificação onde o Cradle to Cradle se enquadra então basicamente o Cradle to Cradle é uma certificação de sustentabilidade para produto e o EPD ele é uma avaliação de ciclo de vida verificada por uma terceira parte onde a gente tem aí um perfil de impacto ambiental desse produto dentro dessas categorias que eu comentei tá entendi o Rodrigo sabe eu tinha um o meu eu tive o meu o meu diretor na época o Nelson Kawakami na verdade meu professor ele sempre falava sustentabilidade ele falou fazer o certo da forma certa da maneira certa eu também eu vi uma entrevista recente do Silvio Barros ele foi por muitos anos ali o prefeito de Maringá ele é muito focado nessa questão de sustentabilidade de planejamento urbano integrado e ele tava falando nem que mesmo se todo mundo tá fazendo errado ou se pouquíssimas pessoas estão fazendo certo isso não significa que tá errado e se muitos estão fazendo errado não significa que isso se torna certo vai continuar sendo errado né e a gente conversando aqui com uma indústria talvez médio-porte brasileira que apostou na quais foram as inspirações iniciais da remassa como visão de empreendedor eu sei que você também faz parte ali da da empresa como 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 todo não é apenas não tem apenas um cargo de diretoria né mas qual foram as inspirações do ponto de vista de um empreendedor essa frase que você colocou aí fazer o certo da maneira certa ou seja a remassa como eu disse ela é muito pioneira no desenvolvimento dos produtos e a nossa filosofia ela sempre foi assim legal aonde esse produto vai ser aplicado pra que que ele serve que desafios que ele tem que vencer que benefícios que ele tem que trazer ali dentro ou seja vamos entender primeiro isso pra desenvolver um produto correto e não sair adequando o produto e aí sai adequando a manutenção e aí o cara não fez a manutenção direito então assim a gente tem essa tem essa essa veia que vem eu sou como você comentou eu sou a segunda geração da empresa né o meu pai quem desenvolveu esses produtos trabalhou durante muitos anos em departamento de engenharia de indústria automotiva então tem um conhecimento bastante grande também de trabalhar com com plástico desenvolvimento de produtos e essa filosofia cara peraí pra que o produto serve então vamos desenvolver ele na maneira mais otimizada e na melhor maneira possível pra isso né e fazendo a sustentabilidade a gente enxerga um futuro hoje a gente não tem nenhum projeto que a gente aplicou o Credit to Cradle como certificação tudo bem a gente tirou o certificado em um momento de crise tem todo um contexto por trás mas se a gente analisar isso de maneira má começo dos anos 2000 era ruim ser material ciclado hoje já é um baita diferencial daqui a pouco vai virar uma obrigação e isso tem que ser fomentado se as indústrias não começarem a se movimentar não pode ser só por marketing ou só por posicionamento tem que ter um ideal pra isso que mundo que nós vamos deixar pros nossos filhos a sustentabilidade ela não pode ser como há 10 anos atrás que era só apagar a luz e fechar a torneira isso já foi qual é o próximo passo e qual é o passo depois desse passo então alguém tem que começar isso e nós enxergamos no Credit to Credit uma chancela pra algo que nós já fazíamos há 15 anos quando nós começamos em 2014 a fazer isso então de novo é um prazer estar nesse nesse meio poder fazer parte desse debate com pessoas tão tão gabaritadas assim e como e o nosso ideal é isso é sempre estar ali desenvolvendo produtos melhores para aquelas aplicações que usem o material de melhor maneira possível que gerem o menor lixo e impacto ambiental possível pra que a gente possa pensar não só em nós aqui mas pra frente é o propósito da empresa né exato a Carol tá subindo mais mais perguntas ah não aqui ó pra Cristina Cristina Credit to Credit o Instituto encourage manufacturers to impact positively the ecosystems como é isso possível e 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 sobre a importância de reinvenção. Great, thank you. And I start with the re-invent. Yes, the re-invent principle really comes in the design stage of the product. And, you know, the cradle-to-cradle principles originally came really from the product development and from the design. So, basically, we also know that so much of the impact of a product starts in the design phase. And the re-invention here is really to think along the entire life cycle, if you want, of a product and also beyond the end of life of a product. So, this re-invention is really important also in the context of this continuous improvement of the cradle-to-cradle thinking. And, you know, sometimes, you know, re-invention can also mean to, for example, make completely different products or sometimes it can mean not to make a product at all. So, I think there are really different aspects that can come out, you know, when innovating with the cradle-to-cradle certification framework. And the question, I think, how the question was around the ecosystem, the wider ecosystem or the positive impact for manufacturers. is really thinking in a positive way, let's say, you know, this positive principle, this abundance principle, I think that is something that was mentioned early in one of the conversations, is at the heart of the framework. And for us, for example, I give a very simple example, it's not sufficient necessarily to be climate-neutral. For us, it's really generating, having a positive effect on the climate. Or, for example, the same, you know, when we look at the material health, it's not sufficient to just, you know, get rid of hazardous chemicals. It's really about optimizing to use the best chemicals in terms of health and environment. So, that's really behind the thinking of positive impact on the ecosystem. And we have more questions. We have one more question. From... Adriana, Alessandra Caiada. Fale também como é importante no Brasil complementar a certificação com o atendimento de normas técnicas. Isso é super importante, né? Uma das premissas básicas aí, quando a gente fala em sustentabilidade para produto, é assim, não adianta um produto se vender como sustentável ou apresentar alguma característica hipersustentável se ele não atende norma técnica, né? A norma técnica, ela é a base de tudo. Ela que vai garantir a performance, ela que vai garantir a resistência, ela que vai garantir que o produto não pegue fogo, né? Se ele tem que ter resistência a fogo. Então, o atendimento da norma técnica, ela é a base de tudo, né? Eu lembro que quando a gente começou a trabalhar com sustentabilidade no CTE, a gente teve um projeto super bacana, cliente hiper engajado, a gente empolga dérrimo com o projeto e o cliente trouxe uma linha de tintas que ele queria muito aplicar, a gente conhecia muito o fabricante, investigou um pouco, não achou muita informação sobre o produto, nem atendimento de norma técnica, mas era um produto à base mineral, a princípio não tinha emissão de composto orgânico volátil e ele quis arriscar, né? No final das contas, passaram a ter algumas chuvas e ele teve que mudar a estratégia porque a tinta não resistia na parede. Então, não adianta um produto ter um caráter ambiental super bacana se ele não atende a norma técnica, ela é a base. Então, isso é algo que a gente discute muito com a indústria, né? Sempre que a gente conhece um produto novo e tem essa oportunidade, tem tanta coisa nova sendo criada, a gente investiga essa parte de atendimento de norma técnica, né? Verifica se os laudos são recentes, né? Porque, às vezes, a gente se depara, hoje em dia, com laudos de 1990, e você fala, poxa vida, já se passaram 30 anos, não tem um teste mais recente para o produto, né? Um laudo de 2000. Então, isso é uma questão fundamental de qualquer projeto e produto sustentável. Eu não diria nem que é só voltado para produto, né? Um projeto de uma edificação sustentável, ele também precisa atender todas as NBRs, todas as normas, todas as legislações ambientais. Isso é o minimal program requirements que a gente fala, né? Os requisitos mínimos de projeto ou de produto para que ele possa, aí sim, fazer todas as reflexões para ser um produto certificado cradle-to-cradle ou ter algum outro tipo de certificação também. Isso aí. Mais uma... Eu vou ler também a pergunta, porque, às vezes, o pessoal está vendo no celular e fica muito pequeno, né? Então, a Mariana Watanabe, para a Cristina. É possível trabalhar com a public-private partnership em países latino-americanos? Como é o Instituto relacionamento com o governo de países fora da Europa? Eu acho que isso é uma questão muito importante. E, você sabe, um grande papel para o governo e para o governo de direção a circularidade e a sustentabilidade, e, por isso, também, cradle-to-cradle thinking. Então, fora da Europa, claro, o nosso strongest relacionamento é na Europa, given as políticas de avanças. Mas, por exemplo, a public-private partnership é uma ideia muito interessante, que nós já já exploramos em Colômbia, basicamente, para realmente também ganhar funding para fazer, você sabe, para fazer, você sabe, awareness raising e implementação da Cradle-to-cradle certificação e relacionamento de produtos. Então, nós já exploramos isso para um país como Colômbia. Nós estaríamos muito interessados, claro, para um país como Brasil, também. E também, por exemplo, como os Estados Unidos também. Nós, por exemplo, temos engajamento com os governos. Muitos de engajamentos são, no caso, às vezes, para a partir de forma de procuramento. Então, isso também é um muito importante, quando o governo themselves are procuring, let's say, products or putting forward specifications for buildings that they consider those kind of standards as one of the requirements, or maybe best-in-class requirements even. So the engagement there is, of course, more on a state level than on a federal level, but we are also building, basically, the update there and the recognition of standard in different policy programs. So I think governments have a very important role to play, and, of course, public-private partnerships is always a very good idea, I think, to really build up a very strong base of awareness and implementation in a country like Brazil. Thank you, Cristina. One more. Aderana, como que você sente, na verdade, o avanço, a demanda aí, por exemplo, no CTE por certificações de materiais? Eu diria que, assim, essa maioria dos produtos existe um caminho longo, né? É o que eu brinco um pouco também na parte da edificação, né? Um edifício que tem um selo, né? Seja Erilide, GBC, Aqua, Well, ele tem um selo porque ele tem um diferencial de mercado, né? Então, é lógico que o nosso desejo maior é que a maioria tenha, né? Mas é um exercício que exige empenho, né? Então, eu acho que no mercado aqui da construção civil e, de uma forma geral, de materiais e produtos, eu vislumbro que a gente vai demorar um pouco para ter uma ampla, não vou falar nem maioria, mas ampla opção de escolha de produtos com certificação cradle to cradle. Ela é uma certificação que sai em um, dois meses, né? Ela é uma certificação que demanda aí um pouquinho de análise prévia, entendimento da cadeia, né? O Rodrigo trouxe, o caso dele foi um pouquinho maior, acho que dá para a gente trabalhar num tempo bem menor a certificação, mas não a certificação que sai tão rapidamente assim, né? Ela exige o envolvimento necessariamente de um assessor acreditado, que nem é o CTE, um laboratório credenciado pelo estudo cradle to cradle para avaliação de todos os componentes químicos em relação ao nível de toxicidade. Então, isso é muito importante, então, exige um empenho, né? E nem todas as empresas têm, né, na sua estratégia ou colocam esse empenho como prioritário para desenvolvimento dos seus produtos, né? Infelizmente, a gente se depara com empresas ainda criando novos produtos numa frente bastante controversa toda essa linha que é proposta do cradle to cradle. Então, é difícil, assim, a gente espera que em breve a gente tenha uma ampla opção de mercado, esse movimento está acontecendo, as empresas estão entendendo. Eu vislumbro que a pandemia, ela vai potencializar esse posicionamento estratégico das empresas, porque as pessoas estão mais preocupadas com o espaço, elas estão mais interessadas em promover e incorporar tecnologias, sistemas, novos produtos no seu ambiente construído, na sua edificação, no seu escritório, no hospital e tudo mais. Então, eu vislumbro que a própria pandemia, ela vai potencializar esse... A certificação cradle to cradle e abrir os olhos para diferentes indústrias, não só da construção civil, como de materiais de limpeza, como eu comentei, e outras, para implementar essas estratégias todas e ampliar a certificação. É interessante até um ponto, né, Rodrigo? O Rodrigo colocou, ele falou, no passado, ele tinha uma... Tinha um certo preconceito com o produto ser 100% reciclado. Hoje em dia, não, o pessoal já vê isso como diferencial. No futuro vai ser uma obrigação, no futuro próximo, né, Rodrigo? Rodrigo, você sabe que no... Até a Cristina chegou a mencionar dias atrás, comentando, por exemplo, num segmento de carpetes, a ideia de cradle todos, praticamente todos os fabricantes, talvez, acho que o desafio da remaster é também o segmento, né? Também cada segmento tem desafio essa, não é não, Rodrigo? Não, e assim, enquanto o usuário, o consumidor final, o usuário, ele não começar a exigir isso, ele ter também a consciência de começar a exigir isso, ele vai fomentando e a tecnologia vai melhorando, e mais empresas vão se mobilizando para ter esse cradle to cradle, é o que a Adriana falou, é um desprendimento de tempo, não é simplesmente, agora quero ser certificado. Eu acredito que em menos de um ano não se consegue tirar uma certificação, mesmo se você acelerar todos os processos, o material tem que ir para laboratórios fora para poder analisar, analisar a cadeia, então tem que ter uma vontade da indústria, e essa vontade vai ser motivada, ela tem que ser motivada por algo, não simplesmente quero fazer, vou ter o produto de coisa, não, tem que começar a ser exigido isso, então tem que começar a ter uma percepção do consumidor de que, pô, o prédio é sustentável, não é que ele é sustentável porque a palavra sustentável é bonita, é porque ele traz algum benefício, ou ele traz uma economia de água, ou ele traz um conforto térmico, ou ele tem uma localização privilegiada perto de transporte público, então é descer um degrau na essência da sustentabilidade, é bem isso, a sustentabilidade há 20 anos atrás era apagar a luz e fechar a torneira enquanto escova o dente, hoje já não é mais, esse passo já venceu, a gente tem que ir vencendo as etapas, e o consumidor tem que ir percebendo que, assim, não é simplesmente ter lá o selo bonito do GBC, pô, valorizou, valorizou por quê? Provavelmente o condomínio é mais barato, o ar-condicionado é mais otimizado, ou seja, é consequência, não é simplesmente ter o selo, tem que ser uma consequência de alguma ação, de alguma atitude. Cristina, nós estávamos falando sobre um desafio para fazer, para avançar com esse tema de materiais em nosso mercado, eu vou fazer uma pergunta, Rodrigo, ele mencionou um ponto sobre o que o consumidor precisa de perguntar, o cliente precisa de perguntar, o que pode ajudar, e, last year, nós fizemos aqui, no GBC Brasil, nós revisamos nosso plan estratégico por cinco e dez anos, com a nossa board de diretores, e dois grandes objetivos que precisamos de atender para fazer o movimento ter um crescimento exponencial, um deles é as pessoas comuns, elas precisam de saber o que é a organização, o GBC Brasil 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 Amazon Rainforest Sustainable Foundation, é um parceiro de GBC Brasil 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 know how so if I will if if I will make a if I will move to a new apartment I would love I'm a lawyer or an economist I'm not from from the construction industry for example I'm not an architect I'm not an engineer so I would like to collaborate and and choose the best product to put in the room of my baby so but sometimes I don't I don't know how to do it so is it also a challenge for Cradle to Cradle how to create some bridge in order to create new channels of communications with the common people so if it's a challenge what are you what do you plan to do about it yeah so I think that you know one good part about the certification is that at the end there is a product label right a label that can be put on a product that can be communicated to consumers and that had this has a certain recognition level so I would say with certain you know with a certain part of the public the Cradle to Cradle logo the product logo as such is known but the challenge is of course to convey as you rightly say the benefits of a certification that is quite complex and quite holistic into really pieces that the consumer cares about and that the consumer understands and this is an really an ongoing challenge for us I would say it's a little bit easier in consumer facing products like a textile apparel or like a cosmetics product in the built environment as you say you know if you look at residential spaces there is probably not much communication around it so therefore our approach is also first to really educate well the building owners and the developers and real estate agencies in order to be able to also speak to this but you as you said it's very important to involve the general public and to educate there and we have plans at the Institute in 2021 to first of all do some consumer baseline study because we want to understand how well the well known is the certification across different geographies and what are expectations from consumers to understand about the certification and we hope that this will provide us really good insights that we can do some tailored maybe digital campaigns for for the general public and for for consumers so I think it's a very important topic everybody asks us also about because that could really generate the demand for those products we always say at the moment we have to work on both ends right on the company side you know on the upper end of the supply chain but of course continue to educate the public I will give you a spoiler about one initiative that we are working on we will we will try to enter in the homes of people there is a segment that we are missing a little bit at the level of the market interior designers for the residential market and so and we have some plans to involve those people that those profession that have direct contact with the people in general and for sure credo to credo will be inside of this new program that we intend to to work on adriana tem uma uma pergunta aqui do tiago se eu entendi direito aqui mas ele ele menciona aqui ó tá aqui a pergunta sobre a melhor aderência do conceito credo-to-credo em países com deficiência de matéria-prima né a escassez né a escassez você é mais eficiente ele cita aqui o exemplo do japão do seu governo você vê isso como essas essas diferenças características geográficas ou regionais como um e uma das dos contos que que facilitariam ali o ingresso porque aqui no brasil a gente não é ao contrário da escassez né aqui a princípio a gente tem uma abundância mas a gente tá chegando cada vez mais à conclusão que ela não é tão infinita assim né que a gente precisa trabalhar circularidade é para não não chegar no colapso breve, né, nos auges aí, nos tempos áureos da construção, alguns anos atrás, a gente teve escassez de produto, né, escassez de escória para fabricação de cimento, escassez de uma série de matérias-primas, ficou suscetível aí a oferta de matéria-prima internacional para o setor da construção civil, da China e de outros países, então temos muita muita terra, né, muita abundância em produtos agrícolas, mas eles são finitos. O que acontece, né, o que a gente percebe em países que já têm essa escassez há algum tempo, como é o caso do Japão, é que para eles alguns desses critérios, muitos dos casos, são regulamentações legais, né, então eles precisam trabalhar a logística reversa, eles precisam trabalhar conceitos de circularidade por requisitos legais da indústria, né, e liberação de fabricação de produto, então, é um conceito top down, né, não só pela certificação direcionar isso, mas pelo próprio país regulamentar algumas necessidades como mínimas. é lógico que isso facilita, né, com que o produto já tenha uma aderência maior ao conceito, alguns conceitos das certificações, pode, pode abrir, assim, espaços, né, algumas facilidades, mas de todo modo, existem outras temáticas que são importantes de serem trabalhadas, né, então, é como eu falei, né, às vezes a gente usa um produto ou outro que tem algum nível de toxicidade, ainda que na concentração que está sendo usada no produto não, não cause nenhum prejuízo direto à saúde, né, mas a ideia é eliminar tudo que a gente já conhece, que causa toxicidade, e isso é um dos requisitos que, independentemente do país ou da escassez, a gente tem que trabalhar. mas, com certeza, quando a gente está susceptível, né, a uma situação específica, ela potencializa não só a indústria pensada diferente, como os próprios órgãos reguladores a trazerem requisitos, leis, que acabam fomentando iniciativas, né, e estruturando também, porque se a gente for pensar no caso do Japão, a gestão de resíduos lá é muito bem estruturada, né, diferente das dificuldades que a gente tem aqui no Brasil ainda, para fazer uma logística reversa ou para trabalhar a coleta seletiva e a reciclagem efetiva dos materiais de qualquer natureza, né. Então, enfim, é um ponto interessante, Tiago, obrigada pela sua pergunta, é uma excelente reflexão. Bom, nós estamos aqui um pouco adiantados na nossa hora, eu ainda vou passar para cada um dar as suas ponderações finais, eu vou ler aqui um comentário interessante, viu, Rodrigo, da Alessandra Caiado, ó, o melhor para remaster deste selo é mostrar que os componentes são reciclados, mas que são atóxicos, e que isso fez parte, né, de todos esses testes, foi na Bélgica, né, que vocês fizeram, né, foi até... Foi, 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 foi um laboratório do Bélgico teste. É. É uma das preocupações, né, desta análise de material, ou seja, não adianta nada, ele é feito de material reciclado, mas se ele pegar fogo ele mata as pessoas que estão lá dentro. É. Então, ele tem, ele não é nada, ele não tem nenhum componente tóxico na sua composição. E também o design, também a modularidade, ou seja, eu coloquei aqui no escritório do GBC, vamos mudar de escritório, eu posso simplesmente te colocar, eu mesmo coloco no carro, o escritório é pequeno, 90 metros quadrados. Isso, a sustentabilidade no nosso produto, ela vai, além só da concepção, ou seja, sem querer entrar no mérito de concorrente, mas ele é o produto que o segundo colocado pesa quatro vezes mais do que ele. Ou se você coloca um produto para te dar flexibilidade, algo extremamente mais leve, também vai reduzir a sua manutenção, vai melhorar, vai ser mais durável, então você pega um produto de aço e você coloca na beira da praia. Cara, ele tem uma durabilidade menor. Você comentou dos concorrentes, aí você falou do carpete, que está num nicho diferente. meu principal concorrente hoje é uma pedra de ardósia, que é extraída direto da natureza em cima de quatro basezinhas de qualquer coisa. Então, em termos de sustentabilidade, como é que eu vou concorrer com isso? Então, também, é isso que eu falei do usuário começar a pensar nisso, ele tem que começar a exigir isso, ele tem que enxergar isso de maneira diferente, não só pela composição, mas pelo uso. É a questão de um elevador mais eficiente. Ah, o cara não percebe, mas ele vai trazer uma economia no dia a dia para ele. O piso é levado da mesma maneira. Eu costumo dizer, o nosso produto, ele é muito banalizado dentro da obra, porque a gente entra num momento muito triste, eu entro no fim da obra. A hora que já acabou o dinheiro, já acabou a paciência, o engenheiro, ele já não quer mais terminar a obra, ele quer se livrar da obra. Então, ele acaba banalizando este item. E é um único item, que se a gente for ver, é um dos únicos itens dentro da construção pronta, em que 100% das pessoas têm contato, porque não tem como alguém estar flutuando dentro daquele ambiente. Então, você vai trazer um desconforto, ou algo ruim, ou alguma coisa que vai ter uma baixa durabilidade, em um item em que 100% das pessoas têm contato, é algo a se pensar. Então, a gente bate muito nessa tecla, não banaliza esse item, por favor, você vai ficar com um problema, você vai ficar pisando em cima de um problema depois, por anos e anos, até você ter a consciência de que você deveria ter pensado em algo melhor que ia te trazer uma economia. parabéns novamente pela conquista, Rodrigo. Cristina, nós estamos para concluir nossa sessão, então, primeiro, eu gostaria de agradecer de novo, é uma honra para me moderar a sessão com você como um dos participantes, de novo. please, give us your last remarks e advice for us and for all that our audience. Yeah, thank you again and again, thanks so much for everybody listening in and for this great opportunity, as I said, that's the first webinar for us in Brazil and hopefully the start of many, many more visits and great collaborations. I do want to mention I believe Brazil has a lot of innovations not only in terms of products but overall in terms of technologies in terms of systems in terms of companies so I think there's a lot of innovation in the country and I believe that this is a very, very good ground for a cradle-to-cradle certification and cradle-to-cradle thinking so I really would like to extend a word of encouragement I think that the green building movement is quite strong and brilliant thanks of course to the fantastic work that Felipe and his team is also doing I think there's an innovation mindset in the country and therefore I would really encourage product manufacturers to start the journey to really start exploring to work with the framework maybe first to include the framework in business strategies in sustainability strategies and then in the longer term also work towards the certification we will do everything from the institute side to support this journey in Brazil working very closely of course with Adriana and hopefully in the future also an extended expert pool in the country and really looking forward to further interactions there and to being able to demonstrate more showcases like remaster from Brazil to the world thank you Christina Adriana a gente fazer o nosso encerramento sempre lembrando que toda gravação vai estar disponível na plataforma do YouTube do CTE e a mensagem final eu acho que a mensagem que fica é que a gente tem um caminho bem interessante a ser perseguido mas com cada vez um esclarecimento maior do público do usuário da construtora a gente vê esse crescimento essa evolução cada vez mais acelerada de todos os setores então a perspectiva eu diria que ela é muito animadora até trazendo uma notícia quentíssima que a Carol do nosso marketing deve divulgar em breve hoje o CTE ultrapassou os 300 projetos certificados no Brasil em diferentes certificações a gente está muito feliz com essa marca dos 300 projetos e a gente espera em breve ter 300 produtos certificados cradle to cradle estamos ansiosos por começar esse rumo para ter mais possibilidades aí no mercado então as expectativas são boas e eu agradeço a participação de todos tem vários comentários extremamente pertinentes aqui que a gente não conseguiu responder mas por favor me adicionem no LinkedIn fiquem à vontade para entrar em contato comigo e vai ser um prazer poder responder todas as perguntas que não couberam aqui no nosso tempo de uma hora obrigada obrigado Adriana obrigado Rodrigo Cristina a mim em nome do Green Building Consum Brasil só cabe agradecer a oportunidade de poder estar discutindo e compartilhando com todos que participaram sobre esse tema que é seguramente é o futuro é a inovação do segmento de produtos materiais da construção civil foi um prazer eu agradeço obrigado tchau 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 tchau